Sabe o que a gente faz quando a gente fica sem internet? A gente lê! Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e sexta, sábado e domingo eu não tive conexão de internet na minha casa fiquei triste, fiquei triste porque tinha jobs pra entregar porém, eu fiz uma maratona obrigatória porque não tinha nada pra fazer não dava pra assistir um filme, não dava pra ver uma cena, não dava pra fazer nada então eu fiz uma maratona de leitura e nessa maratona eu li 6 livros e meio então no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre essas 6 leituras e meia chega de enrolação e vamos lá Comecei a sexta-feira lendo Bom Dia, Verônica, do Rafael Montes e da Ilana Cazói que tem vlog de leitura desse livro aqui no canal pra vocês conferirem vou deixar o link aqui nos cards e eu amei esse livro, gente, ele é muito macabro, é um thriller a gente vai conhecer a história da Verônica a Verônica, ela é secretária do delegado do DHPP de São Paulo da Delegacia de Homicídios e Proteção de Uma Pessoa e ela é uma pessoa que já passou aí por uma situação no passado ela não tinha essa função, ela tinha uma outra função dentro da polícia ela passou por uma situação que acabou fazendo com que ela tivesse que carregar o cargo de secretária, né e aí ela é uma pessoa um pouquinho frustrada com a profissão por conta disso e ela tá tranquilamente lá no trabalho dela e tal, quando chega uma mulher pra falar com o chefe dela e a mulher fica presa há um tempão lá na sala do chefe e quando sai, a mulher conversa com ela e ela fica meio assim, porque normalmente as pessoas passam por ela e falam Bom dia, Verônica e ninguém enxerga a Verônica ali, ela é só um ponto de passagem, sabe e essa mulher enxerga a Verônica, fala com a Verônica e logo após isso a mulher se joga do prédio, se suicida e aí a Verônica fica instigada, né, pra descobrir porque que ela tava tão perturbada porque durante a conversa a mulher, ela percebe que a mulher tava meio perturbada e o que que ela falou lá pro chefe dela ela quer tentar persuadir as pessoas pra descobrir o que que aconteceu e aí ela começa a investigar a vida dessa mulher pra descobrir porque que ela se suicidou em contrapartida a gente vai conhecer a história da Janete a Janete, ela é casada com um policial militar e ela vive um relacionamento abusivo mas além disso, tem uma situação aí que o marido dela é meio sádico ele tem uma veia meio estranha e ele obriga a Janete a fazer algumas coisas que ela não compactua com e daí, ela tá com medo, né, de acontecer alguma coisa grave com ela e ela liga pra Verônica e tenta fazer com que a Verônica investigue esse marido dela também então a Verônica é picada pela veia investigativa e aí ela começa, né, a trabalhar nesses dois casos que vão acontecendo em paralelo e a gente vai vendo as coisas se desenvolver no caso da menina suicida, né, da Marta pelo ponto de vista da Verônica e no caso da Janete, pelo ponto de vista da própria Janete mas ambos pelo ponto de vista da Verônica também eu amei, gente, foi muito louco porque o livro foi se desenrolando pra umas coisas assim que eu não tava esperando as atitudes dos personagens também eu tava esperando que fossem ser de um jeito e eram de outro jeito e foi tipo, meu Deus do céu, eu não acredito que essa pessoa fez isso, sabe é um livro bem curto, mas que os autores conseguem desenvolver muitas coisas sem deixar cansativo, sem deixar nenhuma ponta solta, nenhum extremo aberto ele é um livro com muitos gatilhos ele vai falar muito sobre suicídio, vai falar sobre relacionamento abusivo tem alguns rituais também que são um pouco macabros então eu deixo esse aviso aí pra vocês se vocês tiverem, né, problemas com esse tipo de situação talvez não seja uma leitura indicada mas pra quem é do suspense e do thriller se joga porque vocês vão amar esse livro aqui ah, e depois que eu li esse livro, né, que foi uma leitura que durou todo um dia porque eu tava empolgada e eu queria marcar as coisas, né e ficava maquinando na minha cabeça eu queria um romance pra me distrair e daí eu peguei Um Cavaleiro a Bordo, da Julia Quinn esse aqui é o terceiro volume da série Os Rockesbys e, gente, é muito divertido nesse livro aqui a gente vai conhecer o Andrew ele já participou do primeiro volume ele é o irmão ali dos Rockesbys, que tá na marinha, né e a gente vai conhecer a Poppy Bridgerton ela é sobrinha da mãe da Billy Bridgerton que é a protagonista do primeiro volume e aí a Poppy, ela é uma menina muito travessa ela foi criada ali só com irmãos homens então ela se acostumou a uma realidade diferente das mocinhas então ela gosta do perigo, ela gosta de descobrir coisas de desvendar mistérios e ela tá na casa da melhor amiga dela, que é a Elizabeth porque a melhor amiga dela tá grávida e ela queria fugir da agitação de Londres e ela vai pro interior ficar com essa amiga só que ela já tá de saco cheio porque a amiga não pode sair de casa, tá com barrigão imenso e aí ela vai pra praia dar um rolezinho e ela já estava observando umas rochas ali na praia que ela tinha achado estranho e ela decide investigar, né que ela vê a detetive encontrar um tesouro e ela entra nessas rochas e encontra uma caverna e de fato ela encontra um tesouro só que o problema é que é um tesouro pirata e os caras veem ela ali e levam ela, né, pra o capitão do navio pra ele decidir o que fazer com ela e o capitão do navio é o Andrew Rockes e aí o Andrew decide levar a Poppy numa viagem que eles têm para Portugal que vai durar duas semanas porque lá nessa caverna tem uma coisa ali que ele não pode perder então ele tá com medo da Poppy contar pra alguém que tem aquela caverna com mantimentos, né, dos piratas ali e aí pra ele não perder as coisas que estão ali porque ele não vai conseguir tirar naquele momento ele decide levar a Poppy nessa viagem e aí a gente vai ver, né, ela dentro desse navio e toda aquela superstição de que não pode levar mulheres a bordo e o Andrew, como é que o Andrew vai lidar com uma dama ali dentro do navio ela vai ser a única mulher no meio daquele meio mundo de homem e a gente vai vendo ali os sentimentos surgir entre eles dois é um livro bem divertido eu fui sem muitas expectativas então eu gostei bastante mas eu ainda não acho que é o melhor da série tinha muita gente falando ah, esse é o melhor da série, é o melhor da série eu não achei que esse foi o melhor da série eu achei que esse foi o mais divertido que foi com personagens mais entrosantes só que eu ainda prefiro uma dama fora dos padrões porque, sei lá, eu acho que eu... esse daqui talvez eu tivesse um pouquinho de expectativas e não foram supridas mas ainda assim foi uma leitura muito gostosa muito divertida e que eu indico bastante e como eu já tava ali no meio dos romances de época tinha um outro romance de época que tinha a Julia Quinn como autora aqui que era a dama mais desejada esse livro aqui, ele é uma história em três mãos é a Julia Quinn, a Eloisa James e a Connie Brokway e o legal desse livro é que é uma história, né porque se passa numa coisa só só que a gente tem três casais nesse livro a gente vai conhecer a história de um conde que ele decide que tá na hora de encontrar uma esposa e aí ele fala para a irmã dele ele fala, querida, faz uma lista de mulheres que eu vou desposar alguém e aí a irmã faz toda na empolgação porque ela já não via a hora do irmão casar meu Deus do céu, já tava passando da hora e achava já que o irmão não ia casar, era nunca e aí ela faz uma lista de possíveis esposas pra esse irmão e decide fazer uma festa no campo na casa de campo do marido dela pra eles poderem conversar, se entrosar, conhecerem se conhecerem, né a temporada de Londres acabou de terminar então tá todo mundo meio afastado e essa é a única forma de juntar todo mundo e daí ela faz essa festa e vai todo mundo pra essa festa e tá todo mundo super empolgado e a gente vai conhecer vários casais e várias pessoas ali que vão começar a se envolver eu amei, gente amei muito sério mesmo eu acho que foi muito feliz a forma como as três autoras criaram suas histórias eu não sei se cada casal é de uma autora como é que elas desenvolveram essas coisas, né mas eu sei que no final tudo ornou é muito legal porque ele começa querendo uma aí depois essa uma encontra um par ali no meio do caminho aí ele ah, que droga aí ele já quer a segunda da lista aí a segunda da lista encontra um par ali no meio do caminho e a pessoa que ele quer, na verdade nem tá na lista então é muito legal e eu amei, gente foi muito boa a leitura eu indico bastante daí depois dos romances de época eu queria seguir ainda nos romances na verdade eu tava querendo desentulhar os livros que estavam aqui há muito tempo que eu não lia, sabe então eu peguei The Chase que é o primeiro volume de uma nova série da Elle Kenned vocês sabem que Elle Kenned é minha autora favorita de romance é... new edit e esse daqui é o A Busca de Summer e Fitz Summer ela é irmã do Dion que é o protagonista do terceiro volume da série Amores Improváveis e o Fitz ele também já aparece na série Amores Improváveis porque ele começa a morar ali no mesmo lugar que o Dion mora, né e aí a Summer ela foi expulsa da universidade em que ela estudava porque ela tacou fogo tudo bom, Summer na casa que ela morava lá e aí ela acabou de ir lá pra universidade, né que os meninos todos estudam e ela tá sem casa porque não aceitam ela na fraternidade porque ela tacou fogo na outra fraternidade e aí o Fitz tem uma vaga lá aberta, né na casa que eles moram que era exatamente o quarto do Dion irmã da Summer e ela se muda pra esse quarto a questão é que a Summer ela sempre gostou do Fitz tipo assim, muito tipo, a lote tipo, meu Deus uma baita queda só que o Fitz ele acha que ela não é o tipo de mulher que vai conversar muito com ele além disso ela é irmã do amigo dele ele não acha que isso aí vai rolar muito bem não e ele começa a ser meio preconceituoso com ela porque ela é uma menina rica que gosta de coisas de marca e ele acha que ela é fútil e ele fala isso numa festa pra um amigo ele fala pra isso que ele acha ela meio fútil e que por isso que ele não vai ficar com ela e ela escuta isso e fica pé da vida daí ela se muda, né vai morar lá com ele e a partir de então ela muda completamente com ele ela fica fria e ele fica meio sem entender o porquê até que ela, né derrama tudo que ela sabe lá e aí começa a desenvolver o romance a questão toda é que tem um personagem aqui no meio que é o Hunter e eu confesso que eu não sou uma pessoa fã de Triângulos Amorosos só que eu acho que pra esse livro funcionou muito bem e em alguns momentos da trama a gente até torce mais pro Hunter não nego porque o Hunter ele é um cara muito legal ele já de primeira ali conversa com a Summer ele já entende ela eles dois começam ali a desenvolver um romance só que o coração da Summer é do Fitz e o Fitz também gosta muito dela só que ele é meio babaca meio escroto por conta desse preconceito que ele tem dessas opiniões que ele tem acerca dela que não é muito verdade mas aí a gente vai vendo como é que vai desenvolver esse romance não é melhor do que nenhum dos livros da série Amores Improváveis mas é um new adult muito bom e eu gostei bastante da leitura então fica a dica pra vocês só que eu indico não ir com muitas expectativas porque eu acho que não bate ainda Amores Improváveis então especialmente se você leu essa série talvez não seja bom ir com muitas expectativas bom depois eu li Antes de Outubro da Graciele Ruiz vou deixar a capa aqui esse livro foi uma leitura sensacional tem resenha já aqui no canal vou deixar o link nos cards e ele vai falar sobre o relacionamento abusivo entre uma adolescente e um cara já mais velho e é muito impactante a história porque a forma como o livro vai se desenvolvendo e como a gente vai vendo como aquilo vai afetar ela é muito interessante eu gostei porque é um livro que se passa num curto período de tempo o que mostra que às vezes o relacionamento abusivo ele não acontece em uma larga escala sabe às vezes é uma saída duas saídas e a menina já está completamente à mercê de um cara que é escroto babaca ou às vezes é um cara que também está à mercê de uma garota que ela é escrota e babaca mas enfim foi uma leitura assim muito maravilhosa a protagonista se chama Yasmin ela tem 16 anos e ela vê o mundo dela virar de pão da cabeça quando ela começa a sair com esse cara mais velho e esse cara começa a dominar ela em diversas esferas e ela se sente inútil ali no meio daquilo porque ele convence todo mundo que está ao redor dela de que ele é uma pessoa legal e só ela enxerga que ele é uma pessoa que não é legal e enfim eu indico muito a leitura corre lá pra conferir daí depois eu comecei a ler Vow of Thieves da Mary e Pearson esse é o segundo volume da Dinastia de Ladrões e eu cheguei na metade dele ó gente onde eu estou basicamente a metade a Mary ela está arrasando a Casey e o Jayce eles estão voltando ali para o reino do Jayce para contar o que eles conseguiram resolver ali no lugar que eles foram no final do primeiro volume quando eles são surpreendidos ali por uma arapuca quando eles já estão voltando pra casa e essa arapuca acaba definindo ali muitas coisas na vida deles e eles começam a descobrir que a boca do inferno foi tomada ali por umas outras pessoas que as pessoas não estão sabendo muito bem como reagir que a família do Jayce está afugentada dali se escondendo em algum lugar e eles precisam lidar com aquela situação ali e a gente vai ver como é que eles vão fazer no decorrer dessa leitura enfim não vou contar muito pra vocês porque eu vou fazer vídeo contando sobre ela mas a Mary e Pearson nunca decepcionam né gente amor da minha vida eu amo essa mulher e é isso aí que estamos pra hoje e aí eu finalizei as minhas leituras no domingo à noite com o cretino abusado da Penelope Ward e da Vikelland nesse livro a gente vai conhecer a história da Aubrey e do Chance eles dois estão fazendo viagens em sem parados ali pra o mesmo destino e eles acabam se conhecendo em um posto de combustível no Nebraska quando a moto do Chance quebra e aí ele convence a Aubrey a dar uma carona pra ele e aí nessa carona muitas coisas vão acontecer né gente o Chance ele é todo daquele tipo que fala a verdade que solta a boca no mundo a Aubrey também é só que ela é mais contida ela acabou de sair de um relacionamento não muito legal então eles dois começam ali a trocar confidências durante essa viagem conhecerem melhor e eles vão fazendo paradas aleatórias desviando do caminho pra poder ficar mais tempo juntos porque começa ali a surgir uma afeição eu gostei muito da leitura só que eu confesso que eu problematizei um pouquinho a segunda parte eu entendi que fazia parte do desenvolvimento da trama que as atitudes dele condiziam até com o que ela tava gostando não era que a protagonista tava vendo problema na situação mas se fosse eu que estivesse no lugar dela talvez eu visse problema naquilo então por isso eu problematizei um pouquinho mas ainda assim foi um livro que eu gostei bastante que o desenvolvimento foi muito bom que a narrativa foi muito fluida então eu indico muito pra vocês também eu acho que vocês vão gostar bastante e enfim foram essas minhas leituras da minha maratona forçada sem wi-fi vai ser o nome desse vídeo maratona forçada sem wi-fi mas se você gostou de algum desses livros já leu me conta aqui embaixo vamos continuar essa conversa se você gostou do vídeo clica no joinha se inscreve no canal se você não perde nenhuma das novas atualizações minhas leituras estão aqui embaixo te espero por lá super beijo e até o próximo vídeo tchau